Será que vai dar certo outra vez eu me apaixonar? Por você, meu amor Ouvi muitas histórias sobre você Vieram me contar, mas eu quero esquecer Me aconselhei com Deus o que devo fazer Procuro uma saída pra tentar entender Não sei se eu me afasto ou me entrego a você Acredito em tudo aquilo que não posso ver Dá alma no desejo do nosso prazer Nos fatos e boatos que dizem de você Assumo meu amor aqui dentro de mim Se eu calar a minha voz, meu silêncio Isso é um sim Eu já não tenho medo do que vão dizer Eu mudo a minha vida Pra ficar com você Me leva pra toda vida Eu sou mais uma fera ferida Eu sou mais uma fera ferida Não sei se eu me afasto ou me entrego a você Acredito em tudo aquilo que não posso ver Dá alma no desejo do nosso prazer Nos fatos e boatos que dizem de você Assumo meu amor Assumo meu amor aqui dentro de mim Se eu calar a minha voz, meu silêncio é um sim Eu já não tenho medo do que vão dizer Eu mudo a minha vida Pra ficar com você Eu mudo a minha vida Pra ficar com você Me leva pra toda vida Eu sou mais uma fera Eu sou mais uma fera ferida Eu sou mais uma fera ferida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.